oi mãe frente boa tarde como não gosta de ficar muito tempo né sem fazer vídeo hoje eu vim fazer pra vocês novo vídeo tá que é um vídeo sobre base a base que eu vou fazer essa base aqui da tracta tá ela é uma base mate também ela é oi free que fala vitamina e alta cobertura secagem rápida ela é da vult quer dizer desculpa gente da tracta né 40 gramas eu comprei ela faz um tempinho já adoro essa base ela é base assim de alta cobertura ó até na frente fala alta cobertura tá eu gostei bastante essa cor é a base bege médio da tracta eu não tô enxergando aqui o número nem direito sabe o e a cor dela porque porque faz muito tempo que eu tenho apagou aqui já então de um lado desse lado aqui eu vou fazer o da tracta desse lado eu vou fazer da mate real porque assim a mate real ela também ela promete cobertura total da avon eu pensei eu vou fazer porque 10 menina ver sobre a cobertura coque cobre mais né qual que não cobre tanto né bom né gente é assim descobrir né qual que é a sua preferida é porque no meu caso para festas eu prefiro base reboco e eu encomendei essa mate real a bege média porque essa cor aqui é a bege clara e ficou muito claro para mim na revista parecia que era um bege mais mais escuro né mas eu vou comprar também para usar ela dá para usar como iluminador assim e também dá para comprar o corretor de base para a gente está utilizando ela vou começar a fazer agora que eu tenho que ver se eu substituo sabe a mate real a tracta essa base aqui ela tem disse que vitamina e nisso que eu chevam tem 40 gramas é maior do que a da avon eu vou ver se eu substituo pela da avon porque eu encomendei uma base da a avon bege médio vai vir inclusive eu vou fazer aqui no canal uma maquiagem com a cor né para ver se vai ficar bem melhor do que a primeira resenha que eu fiz tá eu vou fazer isso para vocês verem é a cor da base ela tá bem pouco já tá acabando essa base aqui ó eu vou fazer uma base ó o tanto que eu colocar dessa base eu vou pôr da avon ó o tanto que eu coloquei gente ó e eu prefiro a esponjinha sem nada sem primer sem nada vou testá-las até a metade do nariz e essa é a base tá trácta tá alta cobertura tô vindo bem aqui para cá por causa que fica uma luz da da janela e fica bem real gente fica uma assim uma resenha bem realista mesmo né essa base é muito antiga que eu tenho aqui eu usava muito ela sempre usei muito eu gosto sabe no dia a dia de uma cobertura às vezes assim de usar uma cobertura mais mais alta quando eu tô com muita olheira e eu prefiro cobertura alta e mais no dia a dia cobertura média leve de média leve mas quando eu vejo que tá muito forte minha olheira a táscula é uma base bem alta minha cobertura bem essa base base diferente da avon quando você passa ela você sente que ela dá uma luminosidade no rosto ó ó reparem ó ó ó ela dá ó aqui ó pode ver ó ó a luminosidade dela tá bastante luminosidade né não é tão seca que nem a da avon eu acho ela mais molhadinha que dá mate real da avon então passei esse tanto vou colocar mais para vocês não falarem que foi a não ficou porque ela passou muito pouco entendeu eu vou colocar mais para vocês tá aí eu vou passar aqui mais um pouquinho praticamente a segunda camada já né ai gente ó vocês podem ver a cobertura dessa base ó eu tava com uma olheira brava e olha a cobertura disso aqui e essa base tá carinha em a última vez que eu comprei acho que ela tá uns 30 reais da avon é bem mais barata né gente vamos combinar que da avon é mais barata ó a diferença sem base com base olha cobriu muito agora tá secando aqui a da base da ela é mais molhadinha que da avon eu acho eu vou passar dar uma mexidinha a dar uma mexidinha a da avon mate real tá ruim pra abrir gente tá eu vou fazer mais mais vezes os vídeos é que eu não tô tendo tempo eu tô estudando para concurso tá gente eu não tô tendo tanto tempo mas essa semana já dia 6 dia 7 eu vou fazer vídeo todos os dias aí vai ter sempre vídeo novo no canal ó ao mesmo tanto vou colocar daquela lá ó mesmo tanto com essa esponjinha aqui essa é da avon mate real só que a cor ficou muito clara pra mim passar igual eu passei aquela lá na metade do rosto e em cima tô com outra esponjinha já vou passar mais um pouquinho porque na base da trácta eu passei lembra agora vou espalhando com a esponja dando leve toque passar na olheira né que na minha olheira eu geralmente eu passo corretivo né como é que eu queria que vocês vissem a cobertura eu não passei corretivo eu só coloquei a base mesmo ó gente da avon essa parte aqui ó ficou meio deixa eu arrumar aqui ai gente foi na sobrancelha e essa é da trácta essa é da avon bem mais sequinha né ó pode ver ela é bem mais seca tô achando ela bem mais seca que a da trácta essa é da trácta ó essa é da avon só que da avon tá mais clara gente ó tá diferente as cores né mas vamos fazer o teste passar mais aqui igual eu fiz na base da trácta praticamente duas camadas eu passei né hum gente 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 olha gente ó da avon vou dar um close aqui da trácta e aí tem uma diferença de cor aí porque vocês sabem que eu comprei a da avon né a cor diferente né que do meu rosto ficou mais clara e aí qual que vocês acham que cobriu mais foi a base da trácta da trácta ou foi a base da avon da avon da trácta da avon da trácta da avon da trácta da avon da trácta e olha eu vou falar as minhas considerações finais pra vocês eu achei que a cobertura das duas é quase igual o óbrio este é quase igual, cobre bastante a base e da trácta e cobre bastante e da base da avon as duas cobre ó a Entendeu? Cobre igual, eu achei. Eu tenho bastante olheira. Daí, né? Você pode ver que cobriu bastante, faltava pôr um corretivo, né? Mas, já deu uma suavizada aí. Eu uso corretivo amarelo, né? Pra ficar bem... Sem olheira mesmo. Então, é assim. Eu vou substituir a base da Tracta pela base da Avon. Por quê? Custo-benefício, né? Ela é mais barata. Pra mim, que sou revendedora, Avon também. Sai um preço mais... Quando eu quiser uma base de cobertura alta, eu vou pra uma festa. Ai, hoje vai ser legal, uma festa, bastante tempo, né? Eu vou optar pela base da Mate Real da Avon mesmo. Porque, pra mim, vai ser bem melhor o custo-benefício, gente. Porque vai ser bem mais barato pra mim, né? A base da Avon. Tá? E é isso. Eu gosto da base da Tracta. Não vou dizer pra vocês que eu não gosto. Eu gosto. Mas, pra mim... Eu vou optar pela da Avon mesmo. Porque custo-benefício pra mim, né? Sai bem mais em conta. Que... A base da Tracta. Que eu vou pagar 30 reais ou mais, até. Eu nem sei o preço atual, gente. Da base da Tracta. Se alguém souber, comenta aí embaixo. Mas, ela é bem carinha, né? Ó, aí passei um pouquinho mais da da Avon. E, ó. Cobriu mais ainda, né, ó. Só a cor que tá errada, gente. A cor que tá uma merda. A cor que tá, assim, uma cor... Ah, eu reboco aqui na olheira. Na parte da olheira, eu reboco mesmo. Ó, quem não tem pincel, passa com o dedinho mesmo, assim. Dá leves batidinhas. Também dá certo. Eu acho que tá dando bastante diferença da cor, ó. Vocês não tão achando a cor? É mais parecida com a minha pele, essa daqui, ó. Essa daqui já é bem branca, né? Daí dá contraste. Ficou assim, gente. A base da Tracta. Então, é... Gostei das duas. Essas duas têm uma cobertura maravilhosa. É isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Peço que você se inscreva no canal. Ative as notificações. Ative as notificações pra ficar por dentro dos vídeos. Essa semana tem vídeo novo no canal. E vou fazer de tudo pra dar tempo, né? Mesmo eu estando estudando direto pro concurso público, né? Eu vou tá vindo aqui fazer as resenhas pra vocês, tá? Beijos. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.